Habilitação e documento do veículo, por favor Ah, era só o que me faltava, né? Uma hora dessa, tu quer me pedir documento? Eu não entendi o tom da risada Só meu amigo, quem sabe com quem tu tá falando? Não, realmente eu não sei Mas eu só sei que eu quero habilitação e documento do veículo Ah, meu irmão, tira esse carro daqui da minha frente Tu tá me atrasando, por favor, tira esse carro daqui, deixa eu ir embora Amigo É só o que me faltava Uma parassada dessa Espera, só faz o que ele tá pedindo e ponto Passa o documento do veículo, por favor O que tu pensa que tu é, mulher? Com uma roupinha ridícula dessa, toda esfarrapada Dá pra comprar uma cesta básica com esse salário de vocês? Olha só Ah, era só o que me faltava Vocês não respeitam a autoridade Que autoridade? Tu sabe quem é, meu pai Você sabe, senhoria? Posso não saber Mas vocês não sabem com quem você tá falando também Sei Olha esse carro, olha aí, ó Com dois pincelzinhos de merda Esse carro é roubado É, que não sabe nem quanto é dor, mais dois E quer me dar ordem Ah, vai te catar É meu segredo É seu porquê Você não sabe nem ligar o carro O carro tava com o alarme ligado O carro rebaixado, todo barulhento ali O que tem que é rebaixado? Eu gosto de andar com o carro rebaixado Tirei o silenciador Porque eu gosto de fazer barulho Qual é o teu problema? Deixa eu fazer uma pergunta Esse carro Consta no documento Que você rebaixou ele E você está usando esse carro E esse barulho todo Irmão, vamos fazer o seguinte Vamos, vamos, vamos Vamos fazer uma parada direitinha E dá logo a habilitação O documento do veículo E chega de conversa Acho que a gente tá perdendo nosso tempo Aqui você tá perdendo seu tempo Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa Você que tá perdendo seu tempo Porque eu não vou entregar documento nenhum Se eu der uma ligação Acabo com a tua vida, meu Ligação acaba com a nossa vida? Olha só Vamos adiantar as coisas? Faça o documento E você vai embora Ou então vai preso Porque pelo que tá Esse carro tá meio estranho, não? Aposto que esse carro Não deve estar nem com o documento em si Desce do veículo Por gentileza Você tá muito abusadinho Vamos lá, vamos descer Vamos descer Senhora, desce do veículo, por favor Agora ela não sabe do que ela tá falando Agora ela tá ferrada Se dá do veículo aí, por favor Acaba com ela, amor Quer? Vai me revistar? Não, não vou te revistar Preciso do documento do veículo Seu namoradinho tá muito abusado Quando vocês souberem Quem é o pai dele Você vai saber porque é abusado, amor Faz uma ligaçãozinha Descobre Amor Entra de novo, entra de novo Vamos entrar de novo Me poke cada um Entra de novo O que mais o que fazer, pô? Eu, hein Olha que eu quero beber, meu amor Amor, é hora da festa Eu quero beber Porque dá uma ré aqui e sai Não, não vou dar ré, não, pô Ele tem que tirar esse carro daí Tá abusado Vou dar ré pro cara dele Cara, a gente ainda tem que fazer quando? Ô, ô, ô Bora, tira esse carro daí da frente, meu amigo Se eu fizer ligação, acabei com a tua vida, hein Eu acabo com a tua carreira, né, rapá Ô, palhaçada Tá ok, senhor Compreendido, senhor Muito obrigada pela informação Sargento Faz favor, aqui Fala, calma É Parece que o rapaz aí realmente é filho de uma pessoa muito importante Acho que a gente vai ter que liberar o milhante Calma Deixa eu te falar uma coisa Eu só vou liberar eles E quando eles me mostraram o documento do veículo E se a habilitação deles estiver correta Fora isso, eu não libero, cara Mas pode ser que dê alguma coisa de errado pra gente Melhor a gente liberar logo eles Não vou liberar, calma Parabéns, você é menos burra do que ele Esperto eu não posso dizer nem inteligente Mas menos burra que ele você é, né Já descobriu que ela vai se meter em crenca, né Então vamos liberar a gente, né Tem mais o que fazer, né Ô, cidadão Habilitação e documento do veículo Vocês só vão sair daqui se mostrar a habilitação e documento do veículo Fora isso, vocês não vão sair Vocês estão perdendo o tempo de vocês Escuta o que ela falou pra você, ó O que ela falou pra mim? Vocês não tem que ir pra festinha, passear, curtir Vocês só vão sair daqui se você mostrar o documento Não vou mostrar documento nenhum, ó Você não vai deixar eu embora não, né Vocês não vão embora Vocês não vão sair daqui Liga, amor, liga Vamos resolver logo esse negócio aí Como é que é teu nome? Você aparece no dente de picado, por favor Sabe eu tô mais Saca de vendinha Alô, pai Ah, tem um sargentinho aqui de merda É, que tá me perturbando aqui Querendo documento, é mole? Ah, abusadinho Ele é uma serviçal aqui do lado dele, né Aonde? Tô na praça Como é que é o nome do oficial de dia de vocês, hein? Capitão Coelho Capitão Coelho Conhece? Tá bom, pai Você vai ver o que te espera Vamos ficar aqui, amor Agora eu quero ver Não, agora eu faço questão de ver o show Sargento, Tomás Vamos embora, cara Vamos meter o pé É melhor a gente ir embora Evitar problemas pra gente Vamos Cabo Eu não vou embora, Cabo Eu só vou embora Quando ele me mostrar o documento Você vai me liberar ou não vai? Bora, meu amigo Tem uma hora Então Você pode ligar pro Papa Você pode ligar pra quem você quiser Você só vai sair daqui Se você me mostrar o documento E eu sou a CNH Fora isso Você não vai sair daqui Você vai perder a sua festinha Tá, então tá Pega teu celular aí Pega aí Fala, amor Vem cá, vem cá, vem cá Bota pra gravar aí Bota pra gravar Aí, vê se aqui tá bom Aqui tá bom Vê se aqui tá bom, amor Aqui Vem, vê Vê se tá legal aqui Tá bom aqui? Tá ótimo Então vai, tá gravando? Tá gravando Ai, ai, ai Ai, ai Eu não fiz nada Estou sendo agredido aqui Grava de novo Grava de novo Grava de novo Grava de novo Me solta Me solta Me solta Olha aqui, ó Tá me agredindo Foi, foi, foi Agora você vai ver O que é bom pra tua vida Aí, já entendi Tu quer um dinheirinho? Quer um dinheirinho? Tu tá de sacanagem? Tu tá querendo me subornar? Deve ser isso Deve ser O salário de vocês É uma esmola, né? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte O teu salário tem no meu bolso O salário dele tem no meu bolso Não é uma coisa mais alta pra você Eu acho que ele tá fazendo isso Pra ele? O salário dele tá bom, né? O salário dele tá aqui Agora é o seguinte Ou vocês me mostram o documento Ou eu vou ter que conduzir vocês até a delegacia Ou vocês escolhem Ou vocês vão perder a festinha Porque, ó Se o seu esposo tá tanto querendo ir Eu não sei Vocês vão ter que dar o jeito de vocês Cara, é melhor você liberar a gente Eu sou demente Se o pessoal que eu chamei chegar aqui Acabou tua vida Então me libera antes de eles chegarem Eu tô te avisando Vamos, policial E aí, gente O que você vai decidir? Eu não vou entregar documento nenhum, meu amigo Tá, amigo Tá, só um instante É Sargento, o Capitão Coelho quer falar com o senhor Então? Sim Atende, por favor Fala, Sargento O que é que tá acontecendo aí, cara? Fala, mas tem o Capitão Coelho Agora eu quero ver ele voltando com o Rabino e três pernas Apresentando o nosso tempo, cara Nesse caso vai ser solucionado Você também Bora Tem hora Peço desculpa a vocês Fala mais alto que eu não tô ouvindo Fala mais alto Os senhores estão liberados Eu tô o quê? Estão liberados Vamos, vamos, vamos Palhaço Seu demente Aqui, ó Olha aí Estou no dinheiro aí pra você Vocês podem me explicar o que aconteceu aqui? Senhor, eu posso explicar pro senhor o que aconteceu? Ó, olha só Já falamos pro telefone Eu preciso falar com você, tá mais? Sim, senhor Volta pra viatura, cheguei Obrigada, senhor Vai voltar pra viatura Sargento, você consegue me explicar o que aconteceu aqui, Sargento? Capitão Eu só tentei e cumpri com o meu dever Que dever, meu amigo? Esse cara É filho do prefeito da cidade Você precisa conhecer as pessoas, cara Aí você faz, faz essa penhura aí O cara tem que ligar lá no batalhão Olha só o problema que você arrumou, cara Eu me desrespeitou, senhor E daí, cara? Infelizmente é assim A gente não tem o que fazer Quer dar uma de super-herói agora? Quer resolver tudo? Quer resolver, capitão? Por mim tava tudo bem Só que eles querem que se afaste, cara Tá pedindo pra te desonarar O que é isso, capitão? Tem família Você só sabe que tem família Tem meus filhos Eu sei, cara Por isso que não pode ficar dando de super-herói Aqui o negócio é fazer seu trabalho e ficar numa boa Escutar as pessoas Conhecer as pessoas Saber quem que é quem Senhor Eu tenho que abrir um relatório A gente fez tudo isso Não vou deixar de ser dessa forma, senhor Eu não posso Olha só Fica tranquilo Eu vou te transferir pra uma cidade O que é isso? Tá, olha só Vou te afastar Vou te tirar daqui Falar pra vocês Não, já resolvi o caso do garoto lá Que arrumou o problema lá com o filho do prefeito Você fica lá tranquilo Vai fazer seu trabalho Vai continuar ganhando seu dinheirinho Pra cuidar da sua família E tá tudo certo, cara Senhor Dessa forma Debaixo Tem outra coisa Eles filmaram Você batendo no garoto Que informação, senhor Você tá filmado lá, cara Tirado foto Eu recebi O batalhão inteiro recebeu O pessoal todo importante da cidade recebeu Como que a gente vai falar que é mentira É sua palavra contra a palavra dele, meu filho Olha só Aceita a transferência Tá tudo certo Vai continuar sua vida lá, tranquilo Vai por mim Senhor Infelizmente eu Realmente eu vou abrir um relatório E eu Vou pedir baixa Eu não vou ficar Relatório de que, cara? Agradeço Agradeço as forças Mas pra mim já deu Não quero mais Muito obrigado A algema tá aqui Vem saber o que você vai fazer, cara Isso tá aqui Tá tudo aqui, senhor Não quero mais, senhor Obrigado Você sabe muito bem que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco Você sabe disso, né? A permissão vai me retirar, senhor? Com vontade Agradeço as forças Agradeço as forças Agradeço as forças